Ainda no Rio de Janeiro, moradores de Copacabana vêm se organizando nas redes sociais para enfrentar ladrões que atuam no bairro. Nas últimas semanas, cenas de violência se multiplicaram pelas ruas de Copacabana. Diversos grupos vêm promovendo furtos, assaltos, intimidações e agressões. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, entre janeiro e outubro de 2022 e 2023, Copacabana teve aumento significativo nos indicadores de violência. Os roubos a celulares, por exemplo, aumentaram em mais de 47%. Alguns moradores do bairro vêm se mobilizando nas redes sociais com o objetivo de enfrentar os assaltantes que praticam esses crimes. A Polícia Civil afirma que diligências estão em andamento para identificar os envolvidos. Segundo o artigo 345 do Código Penal Brasileiro, a prática de fazer justiça com as próprias mãos é crime.